São críticas, exigências, cobranças. Quando você percebe, você se tornou um empregado de um narcisista. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre isso. Um narcisista acredita que ele mereça coisas especiais, que ele deva ser tratado de forma diferente. E quando você se depara com uma pessoa dessas, quando você se torna vítima, principalmente se você for a vítima principal, você vai desempenhar o papel de um empregado. Na verdade, até pior, quando a gente pensa na figura de um empregado, a gente pensa numa imagem de alguém que teria um contraponto, teria um benefício do outro lado. É praticamente uma escravidão. O narcisista acredita de verdade que ele mereça ter as coisas. E é uma ideia de merecimento não faltado nas coisas que ele faz. Ele simplesmente merece. E pra que ele tenha as coisas que ele acredita que merece, e aí a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de vantagens, a gente tá falando de poder, ele precisa fazer com que as pessoas também se convençam dessa mesma ideia. Quando você começa a se relacionar com um narcisista, e aí a gente pensa, né, que terrível quando a pessoa vem de um lar narcisista, porque então isso é desde sempre, a pessoa passa por um condicionamento. Num condicionamento, a pessoa tem recompensas que são agradáveis num primeiro momento, e depois essas recompensas são tiradas e a pessoa continua tendo o comportamento. Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás falando sobre condicionamento, falando sobre adestramento, e na verdade é a mesma coisa, né? E é tão difícil, é tão pesado a gente falar isso, porque, e eu considero de verdade, até pra animal, eu acho terrível a ideia de adestramento, porque você tá condicionando a coisas que são boas pra você, porque você não quer que o seu cachorro faça o xixi dentro de casa, mas enfim, estamos colocando um cachorro dentro do apartamento, então você condiciona ele pra que ele tenha um comportamento que seja adequado pra você, mas não adequado à natureza dele. Mas pra que conviva com você, pra que conviva de uma forma que não acabe com o seu apartamento, então você vai lá e dá um biscoitinho pro seu cachorro, pra que ele faça no lugar que pra você é correto, pra ele não é natural. E depois que o cachorro já está condicionado, que ele já aprendeu, você não vai dar mais biscoitinho todas as vezes que ele fizer no lugar que pra você é correto. Ele aprende a fazer sempre no tapetinho. E uma pessoa, quando ela passa por isso, quando ela entra num ciclo de abuso narcisista, ela também passa por um condicionamento. Então, num primeiro momento, o narcisista, ele dá agrados também pra pessoa, ele também dá o biscoitinho ali pra pessoa, ele elogia todas as vezes que uma vítima faz alguma coisa que é boa para ele, e depois disso, quando a vítima já está condicionada a fazer tudo que é bom pra ele, ele para de agradar. O grande problema é que a gente está falando de um esvaziar-se de si mesmo, começar a ter comportamentos que visam só o benefício dessa pessoa e sem nenhuma recompensa. Quando você percebe, você está fazendo absolutamente tudo pra que o narcisista brilhe. E ele brilha, e você não. Como você não brilha, você começa a acreditar que você não tem capacidade. E você começa a acreditar também que ele ou ela é muito superior a você. Você não percebe que é você que cria um meio disso acontecer. Você não percebe que é por conta do seu esforço, do seu trabalho, de como você se anula, e de como você faz as coisas acontecerem, que ele brilha. Você acaba se tornando um empregado em todos os aspectos, do ponto de vista sexual, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional. O tempo inteiro você está ali para servir essa pessoa. E quando você não faz, seja porque você para, apesar de que isso é difícil, pra olhar um pouco pra você ou para outra pessoa, O narcisista joga muito com a ideia da culpa, do castigo. Então vem castigo de silêncio, minis descartes. É muito difícil, depois que você entrou nesse condicionamento, você deixar de fazer. Uma outra coisa que acontece, e que é difícil da vítima perceber, é que a desvalorização, por ela ser constante, tudo que a vítima faz é diminuído o tempo inteiro. Então, por mais que ela faça, nunca vai ser suficiente. E o que ela faz é diminuído. Então, é como se não fosse tudo isso. Você está reclamando demais. Então, parece que nada do que a vítima faz é importante, relevante, ou está somando em absolutamente nada. O narcisista, ele joga com palavras, ele joga com sensações, e a vítima passa a acreditar que, de fato, tudo o que ela faz, não tem tanta importância assim. Por mais que ela tenha uma sensação de exaustão, de falta de perspectiva, de esgotamento, quando ela começa a olhar para as coisas que ela faz, o discurso de um narcisista de que não é tudo isso, acaba sendo convincente. Ele reduz tudo o que a vítima faz a coisas mínimas. É só isso. Você só cozinhou, você só lavou, você só me trouxe. E são essas coisas que são somatórias. O narcisista, ele vai delegando as coisas como se não fosse nada. Ele poderia fazer, mas a vítima faz. Deixa que ela faz. Narcisista sempre tem coisas mais importantes para fazer, mais relevantes para fazer, porque, afinal de contas, ele é superior. Com essa redução a nada, como se não fosse nada, como se o que a vítima fizesse fosse totalmente sem relevância e sem importância, como ela não tem atividades para si próprio, como ela deixa de olhar para si, ou se olha num nível muito pequeno, quando ela olha para trás, quando ela começa a fazer um balancete da vida, a sensação é muito angustiante, porque parece que o tempo passou e ela não fez absolutamente nada. Todas essas coisas foram reduzidas a nada. O tempo de fato passou, a vítima perdeu oportunidades, ela não vivenciou coisas que eram para ela, que poderiam significar mudanças na vida dela, e o narcisista transformou tudo o que foi vivido a nada. Lidar com o narcisista, de alguma forma, é como se você estivesse lidando com... Eu não sei se é a melhor colocação que eu vou fazer aqui, porque senão a gente pode romantizar a coisa. E aí, eu acredito que para quem acompanha há mais tempo o canal, talvez o que eu vou falar agora faça sentido, mas para quem está caindo agora, a gente poderia cair no erro de falar assim, ah, então é tranquilo. Mas mesmo assim eu vou falar. É como se a gente estivesse lidando com uma criança que quer porque quer. Acontece que essa criança que quer porque quer, ela te manipula para que você acredite que o que ela quer é correto e ela te vence pelo cansaço. Então, quando a gente coloca a ideia de, ah, é uma criança, uma criança birrenta, a gente pode levar isso de um jeito muito leve. E não é leve, a relação ela não é leve, ela adoece, ela te esvazia, ela te esgota mentalmente, ela leva para coisas muito sérias, muito graves. Mas de qualquer forma, é isso. É uma visão extremamente egóica, onde o outro não existe, é um bater de pernas no som, eu quero, eu quero porque eu quero. Um outro grande problema, quando você está envolvido com um narcisista, é que isso acaba virando também um jeito de se comportar nos outros ambientes, né? Então, essa servidão muito grande, o não conseguir falar, não. Então, você percebe o reflexo, o impacto disso tudo nas tuas outras relações. O narcisista tem inveja, ele compete o tempo inteiro com as pessoas. Então, esse lance de fazer com que você faça coisas, com que você não preste atenção em você mesmo, com que você fique orbitando, além da parte de fazer com que você faça o que ele acredita que ele merece, ele ou ela, com que você faça tudo para ele, também faz com que você não tenha as suas próprias conquistas. Uma relação com um narcisista, ela é muito complexa, eu sempre falo isso aqui. Então, quando a gente coloca esse tipo de informação, eu sei, né? Porque eu já passei por isso, eu sei que quando a gente ouve esse tipo de coisa, você fala, cara, isso encaixa, isso encaixa, então, talvez seja isso que eu estou vivendo, o coração acelera, dá mal-estar, dá a sensação de que a outra pessoa está louca, essa Simone é louca, olha o que ela está falando, e ao mesmo tempo está falando da minha vida, mas isso também liberta, porque quando você entende que não é com você, que isso acontece com outras pessoas, não é só na tua relação que acontece ali, então, existe saída, existe um jeito de você conseguir contornar, porque tantas outras pessoas conseguem sair, então você também vai conseguir. Então, é o que eu sempre falo, isso aqui não serve como um diagnóstico, quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra, que seja acompanhando regularmente essa pessoa, mas isso aqui é sobre você entender o que você pode estar vivendo, para que você possa procurar ajuda, e aí sim, ter uma vida muito melhor, que é o que eu desejo para todos vocês. Eu espero ter ajudado, um grande beijo, e vai ficar tudo bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.